E o governo federal liberou 20 milhões de reais para apoiar a produção da safra 2013-2014 da borracha natural. A ideia é que esses recursos ajudem a garantir o preço mínimo de venda da borracha. A medida é concedida ao produtor rural ou cooperativa que vende o produto pela diferença entre o preço mínimo estabelecido pelo governo federal e o valor arrematado em leilão. Mais informações no site do Ministério da Agricultura.